Senhora Presidente, senhores membros da mesa, senhores, senhoras, deputados, imprensa, galeria. Senhora Presidente, para nossa alegria e satisfação, no último dia 23, sexta-feira próxima passada, a Escola Maria Lenir esteve presente na cerimônia regional de premiação do Maranhão IBEMEP, referente a 2018, Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública de 2019. A nossa cidade de Barra do Corda teve três medalhistas de bronze, o aluno Bruno Coimbra Silva e Yasmin Souza da Silva, da Escola Unidade Integrada Marcelino Miranda, do povoado Centro do Roque, e o aluno Caetano Silva de Souza, da Escola Unidade Integrada Maria Lenir Araújo Menezes, que foi pela terceira vez consecutiva medalha de bronze em um universo, Senhor Presidente, senhoras, senhores deputados, no universo de 18 milhões de alunos inscritos em todo o Brasil, mais de 200 mil estudantes da região do Maranhão, e somente 25 medalhistas. Parabéns a ex-alunos, em especial aluno Caetano, que, pelo seu desempenho e consistência, ganhou uma bolsa integral, com direito a alojamento, para estudar o ensino médio no Colégio Objetivo de Teresina, no Estado do Piauí, preparatório para o ITA e para o Imer. Esse garoto é um orgulho para a sua família, é um orgulho para Barra do Corda e é um orgulho para o Maranhão. Parabéns a esses três garotas, garotas e garoto, que realmente abrilhantam a nossa educação no Maranhão, com essas medalhas. Estão de parabéns. Mas, senhor Presidente, senhor Presidente, no último sábado, próximo passado, o governador Flavino esteve na cidade de Barra do Corda, onde eu não acompanhei, mas que esteve lá. Quero parabenizar as ações do governo do Estado, nas ações, principalmente lá em Barra do Corda, onde o governador entregou uma obra de suma importância no bairro do Araticum, na Rua Rio Purus, com a Rua Deodoro da Fonseca, no bairro do Trisidela, no bairro do Araticum, no bairro da Trisidela, que são pequenos bairros dentro de um grande bairro, onde meu pai construiu, fez todo aquele bairro, calçou, mas era uma obra de drenagem, uma obra de drenagem muito espaçosa, que caberia também ao governo do Estado. E o governador sensível às causas, que também reconhece que não vou ter, e o governador, mas o que é de reconhecer tem que ser dito aqui nesta casa. E eu reconheço o trabalho do governador Flavino, que está fazendo no Maranhão, em especial, quero citar aqui, Barra do Corda, esta obra de drenagem profunda, na Rua Rio Purus, lá em Barra do Corda. Uma obra de suma importância para a região, uma obra que consumiu quase que 3 milhões de reais, mas realmente precisava ser feito. Melhorou bastante o tráfico daquela região, valorizou aquela região, porque era uma região realmente pouco abandonada, pobre, que precisava dessa drenagem, desse asfalto, dessas ruas. E o governo do Estado viu, sensivelmente fez, parabenizo também ao Cleiton Noleto, ao secretário de Infraestrutura, pela sua iniciativa em TI da cidade, ter visto a obra. E o governo do Estado fez, executou, na sua totalidade, 100% recursos do governo do Estado. E também, o governador inaugurou uma escola digna, também na cidade de Barra do Corda, uma grande escola, ali num bairro, num povoado, Esperantina, que fica quase que bairro de Barra do Corda. Quero parabenizar também esta atitude, o secretário Felipe Camarão, com mais uma escola digna. E não poderia também deixar de reconhecer a pavimentação asfáltica, DMA 272, 275, no trecho que liga Sítio Novo Amarante. Nós, deputado Rildo do Amaral, com excelência, que é de Imperatriz, e tantos deputados que visitam a cidade de Imperatriz, que trafegam, entrando ali no Sítio Novo, que se torna mais próximo ao Amarante, chega até Imperatriz, via a necessidade daquela pavimentação asfáltica. Deputado Marco Aurélio, também vê que precisava, e a necessidade daquela obra, de suma importância para João Sul do Maranhão. Então, parabéns por essas ações, Governador do Estado do Maranhão, Flavidino.